Você vai jogar o omeprazol no lixo com essa planta. Se você sofre com gastrite, dores de estômago, azia ou problemas de má digestão, fica comigo. Esta planta aqui reduz a acidez estomacal, além de proteger a mucosa do estômago. Você sabe que planta é essa? É a espinheira santa, uma planta medicinal rica em flavonoides, taninos e triterpenos, que tem propriedades antioxidantes, cicatrizantes e protetoras gástricas. Ela é muito utilizada como remédio caseiro para auxiliar no tratamento de úlcera gástrica, azia, gastrite, acne ou eczema. Para fazer o chá de espinheira santa, vamos colocar uma colher de sopa de folhas de espinheira santa na jarra. A parte normalmente utilizada da espinheira santa são as folhas de onde são extraídas as substâncias ativas que podem ser usadas na forma de chá, compressas ou cápsulas. A espinheira santa é anti-inflamatória e protetora gástrica, além de ter ação antibacteriana para combater a infecção pela bactéria H. pylori. Estudos comprovaram que a espinheira santa também pode diminuir a proliferação de células cancerosas, devido à presença do triterpenoide pristimerina. Agora vamos adicionar um litro de água fervente na jarra e tampar por 10 minutos. A espinheira santa pode ajudar a melhorar o funcionamento intestinal por ter uma leve ação laxativa. Dessa forma, beber o chá desta planta pode ajudar a tratar casos de prisão de ventre. Ela também tem ação diurética, o que significa que elimina o excesso de líquidos do corpo, podendo ser útil para auxiliar no tratamento da retenção de líquido, e também no tratamento de infecção urinária, já que mantém o trato urinário limpo. Após isso, você deve coar e beber o chá ainda morno. Se você tem problemas com acne, eczemas ou cicatrizes, você pode aplicar compressas quentes do chá de espinheira santa nos locais desejados. O chá pode ser ingerido três vezes ao dia e é recomendado que seja consumido em jejum ou meia hora antes de sua próxima refeição. Lembrando que esse chá deve ser consumido em até oito horas para não perder os benefícios medicinais. Esse vídeo te ajudou? Espero que sim. Se você quiser mais vídeos assim, deixe a frase Eu amo espinheira santa nos comentários. E a cidade que você está me assistindo. Eu amo receber o carinho de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijão.